A Escola da Obediência por Andrew Muriel Capítulo 3 Deslumbremos o segredo da verdadeira obediência. Ele aprendeu a obediência. Lemos em Hebreus capítulo 5, versículo 8. O segredo da verdadeira obediência, deixe-me dizer de imediato o que eu creio que seja, é o livre e íntimo relacionamento pessoal com Deus. Todos os nossos esforços pela plena obediência hão de falhar, a não ser que nos acheguemos a essa permanente comunhão com Ele. É a santa presença de Deus, a consciência da sua morada em nós, que nos guarda de desobedecer a Ele. Obediência deficiente é sempre resultado de uma vida deficiente. Tentar melhorar e animar essa vida defeituosa por meio de argumentos e incentivos tem lá seus benefícios, Mas a maior bênção que devem produzir é fazer-nos sentir a necessidade de uma vida diferente, uma vida tão completamente sujeita ao poder de Deus, que a obediência seja seu fruto natural. A vida defeituosa, a vida de comunhão com Deus irregular ou truncada, tem de ser curada e tem de dar lugar a uma vida inteiramente sadia. Aí, então, se tornará possível a obediência completa. O segredo da obediência verdadeira é o retorno à íntima e contínua comunhão com Deus. Ele aprendeu a obediência. Se lê em Hebreus capítulo 5, versículo 8. E por que isso foi necessário? E qual é a bênção que Ele nos concede? Hoje, ouça, Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. O sofrimento não é natural para nós. Por isso, nos conclama a rendição de nossa vontade. Cristo teve de sofrer para que nele pudesse aprender a obedecer e abdicar da sua vontade em favor do Pai a qualquer custo. Ele teve de aprender a obediência para que, como nosso grande sumo sacerdote, pudesse ser aperfeiçoado. Ele aprendeu a obediência. Ele tornou-se obediente até a morte para que pudesse tornar-se o autor da nossa salvação. Ele se tornou o autor da salvação através da obediência para que pudesse salvar aqueles que lhe obedecem. Da mesma forma que para Ele a obediência era absolutamente necessária para conquistar a salvação, para nós ela é absolutamente essencial para herdar essa salvação. A essência da salvação é a obediência a Deus. Cristo, como aquele que foi obediente, nos salva e nos torna obedientes para si. Quer seja em seu sofrimento na terra, quer na sua glória no céu, quer em si mesmo ou em nós, é na obediência que seu coração está centrado. Aqui na terra, Cristo era aluno na escola da obediência. No céu, Ele a ensina a seus discípulos que estão aqui na terra. No mundo onde reina a desobediência para a morte, a restauração da obediência está nas mãos de Cristo. Da mesma forma que em sua vida, assim também em nós, seu propósito é conservar a obediência. Ele a ensina e a opera em nós. Vamos agora pensar no que e como Ele ensina. Talvez descobramos quão pouco nos temos dedicado como alunos nessa escola, onde a única lição por aprender é a obediência. Quando se pensa numa escola normal, as principais coisas de que lembramos são primeiro, o professor, segundo, o livro-texto e terceiro, os alunos. Vejamos o que são esses elementos na escola da obediência de Cristo. Primeiro, o professor. Ele aprendeu a obediência e agora Ele a ensina. Ele o faz antes de tudo e principalmente por revelar o segredo da sua própria obediência ao Pai. Eu mencionei que o poder da obediência verdadeira reside no livre relacionamento pessoal com Deus. Assim foi com o nosso Senhor Jesus. Ele disse a respeito de tudo o que ensinou. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Lemos em João, capítulo 12, versículo 49 e 50. Isso não significa que Cristo recebeu os mandamentos de Deus na eternidade como parte da comissão do Pai para Ele ao entrar neste mundo. Não, dia após dia, cada momento, à medida que ele ensinava e trabalhava. Ele viveu, como homem, em contínua comunicação com o Pai e recebeu as instruções do Pai à medida que necessitava delas. Ele, por acaso, não disse que o Filho nada pode fazer de si mesmo, se não somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque o Pai lhe mostra tudo o que faz e maiores obras do que estas lhe mostrará. Como se lê em João, capítulo 5, versículo 19 e 20. Em João, capítulo 5, versículo 30. Na forma por que ouço julgo. Não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Que se lê em João, capítulo 8, versículo 16. E ainda, as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras, conforme João, capítulo 14, versículo 10. Em todo lugar se vê uma dependência da constante e permanente comunhão e operação de Deus. Em ouvir e ver daquilo que Deus fala, faz e revela. Nosso Senhor sempre falou do seu próprio relacionamento com o Pai, como tipo e promessa de nosso próprio relacionamento consigo mesmo e com o Pai através dele. Da mesma forma que ocorria com ele, nossa vida de obediência contínua é impossível sem constante comunhão e permanente ensino. É somente quando Deus entra em nossa vida, numa proporção e num poder que muitos nem ao menos consideram possível. Quando cremos em sua presença como o eterno e aquele sempre presente Deus. E quando aceitamos essa constante presença da mesma forma que o Filho a cria e recebia. Que pode haver alguma esperança de uma vida na qual todo pensamento é trazido cativo à obediência de Cristo. É a imperativa necessidade de continuamente recebermos nossas ordens e instruções do próprio Deus. Que encontramos implícito nestas palavras. Dai ouvidos a minha voz e eu serei o vosso Deus. A expressão obedecer aos meus mandamentos é pouco usada nas escrituras. Quase sempre se usa obedecer a mim ou dar ouvidos na minha voz. Com o comandante de um exército, o professor de uma escola, o pai de família. Não é o código de leis, embora claras e boas, com suas recompensas ou punições, que assegura a obediência verdadeira. O que o faz é a influência pessoal e vida, o amor estimulante e o entusiasmo. É a alegria de sempre ouvir a voz do pai, que dará alegria e força à obediência verdadeira. É a voz dele que dá poder para obedecer a palavra. De nada vale a palavra sem a voz que a vivifica. Quão claramente vemos isso ilustrado no contraste que encontramos em Israel. O povo ouviu a voz de Deus no Sinai e ficou com medo. Pediram a Moisés que Deus não mais falasse com eles. Queriam que Moisés recebesse a palavra de Deus e a trouxesse a eles. Eles pensavam apenas em termos de mandamentos. E assim, tendo apenas Moisés falado com eles e com as tábuas de pedra, sua história é toda de desobediência. Porque eles temiam um contato direto com Deus. E a situação ainda é assim hoje. Muitos, muitos cristãos consideram muito mais fácil receber ensino de homens de Deus em vez de esperarem Deus para recebê-lo dele mesmo. A fé deles repousa na sabedoria dos homens e não no poder de Deus. Aprendamos a grande lição de nosso Senhor que aprendeu a obediência ao esperar a cada momento para ver e ouvir o Pai. Para ver o que ele tem a nos ensinar. É somente quando, como ele, nele e por meio dele, andamos continuamente com Deus e ouvimos sua voz, que temos condições de conseguir oferecer a Deus a obediência que ele exige de nós e promete operar em nós. Mas, das profundezas de sua própria vida e experiência, Cristo pode nos ensinar isso. Ore fervorosamente para que Deus possa lhe mostrar a tolice de tentar obedecer sem o mesmo poder que Cristo necessitou. E que ele torne você disposto a abrir mão de tudo, para que você tenha a mesma alegria de Cristo na presença do Pai durante todo o dia. Segundo, o livro-texto. A direta comunicação que Cristo mantinha com o Pai não significou independência das santas escrituras. Na Divina Escola da Obediência, há apenas um livro-texto, quer seja para o irmão mais velho, quer para a criança mais nova. No seu aprendizado da obediência, ele usou o mesmo livro-texto que nós temos de usar. Ele apelava a palavra, não somente quando estava ensinando ou procurando convencer os outros. Ele precisava dela e a usava para a sua própria orientação e vida espiritual. Do início da sua vida pública até o seu final, ele viveu pela palavra de Deus. Está escrito, foi a espada do Espírito com a qual ele derrotou Satanás. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Esta palavra das escrituras era a certeza interior com que ele iniciou a pregação do Evangelho. Era a luz de para que as escrituras se cumpram, que ele se resignava a todo sofrimento e até mesmo se entregou à morte. Depois da sua ressurreição, ele expôs aos discípulos o que a seu respeito constava em todas as escrituras, como é dito em Lucas capítulo 24, versículo 27. Nas escrituras, ele encontrou o plano e o caminho que Deus lhe havia traçado. Ele se entregou para cumprir tudo. Foi na palavra de Deus e por meio dela que ele recebeu o contínuo e direto ensino do Pai. Na escola da obediência de Deus, a Bíblia é o único livro-texto. Isso nos revela a disposição com que temos de nos achegar a Bíblia, com o desejo simples de encontrar nela aquilo que está registrado a respeito da vontade de Deus para nós, com o propósito de cumpri-la. As escrituras não foram escritas para aumentar nosso conhecimento, e sim para dirigir nossa conduta, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, é dito em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá, é dito em João capítulo 7, verso 17. Aprenda de Cristo a considerar tudo o que está nas escrituras sobre a revelação de Deus e do seu amor e do seu conselho, como simples auxílios para o grande propósito de Deus. Que o homem de Deus seja capacitado a fazer a sua vontade, assim como ela é feita no céu. Que o homem possa ser restaurado a perfeita obediência que o coração de Deus almeja acima de tudo, e que é, somente ela, a grande alegria. Na escola da obediência de Deus, a palavra é o único livro-texto. Cristo teve necessidade do ensino de Deus e recebeu instrução de Deus para saber como aplicar essa palavra em sua própria vida e conduta, e para saber como posicionar-se com cada diferente porção da palavra, se se aplicava a ele ou não. É ele que fala em Isaías. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. É dito em Isaías capítulo 50, versículo 4. Mesmo assim, aquele que dessa forma aprendeu a obediência, Nula ensina, dando-nos o Espírito Santo em nosso coração, como o divino intérprete da palavra. Essa é a grande obra do Espírito Santo que em nós habita. Vou tentar falar sobre isso de forma muito franca. Nós nos regozijamos no crescente interesse que existe no estudo da Bíblia e com os testemunhos que ouvimos sobre o interesse renovado nela e dos benefícios recebidos por isso. Mas não nos enganemos. Podemos nos deliciar com o estudo da Bíblia. Podemos nos encher de admiração e nos sentir encantados com as novas revelações da verdade de Deus. Os pensamentos obtidos pelo estudo podem nos impressionar profundamente e despertar em nós os mais agradáveis sentimentos religiosos e, no entanto, ser muito pequena a sua influência em nos tornar santos ou humildes, amorosos, pacientes, prontos tanto para servir como para sofrer. A razão por que isso pode acontecer é que não recebemos a palavra como ela de fato é, como a palavra do Deus vivo que tem de falar conosco ele mesmo, se é que ela deve exercer sobre nós o seu divino poder. A letra da palavra, embora a estudemos e nos deliciemos nela, não possui nenhum poder salvador ou santificador. A sabedoria humana e a vontade humana, embora redobrem seus esforços, não tem capacidade de dar nem de ordenar esse poder. O Espírito Santo é o grande poder de Deus, é somente a medida que o Espírito Santo ensina a você, somente a medida que o Evangelho é pregado a você, ou por homens ou por um livro. Com o Espírito Santo, com o Espírito Santo enviado dos céus, que ele realmente há de lidar, com cada mandamento, a capacidade de obedecer e operar em você, a própria ordem que ele dá. Com o ser humano, conhecer e querer, querer e fazer, até mesmo querer e executar, estão por carência de capacidade, muitas vezes separados ou até mesmo divergentes, mas isso nunca acontece com o Espírito Santo. Quando ele mostra a você o mandamento de Deus, ele sempre o mostra como algo possível e capaz de ser executado, como um dom e como a vida divinamente preparada para você. Amado estudante da Bíblia, aprenda a crer que é somente quando Cristo, pelo Espírito Santo, ensina você a compreender a palavra e a recebê-la em seu coração, que ele pode de fato ensinar você a obedecer como ele mesmo obedeceu. Creia, toda vez que você abrir sua Bíblia, que tão certo como você ouve a divina e santa palavra inspirada pelo Espírito, assim o Pai, em resposta à oração da fé e a dócil espera, concederá a vivificante operação do Espírito Santo ao seu coração. Faça com que todo o seu estudo da Bíblia seja matéria de fé, não apenas prove e creia as verdades ou promessas que você lê, isso pode ser feito pelo seu próprio esforço. Em vez disso, creia no Espírito Santo, na sua presença em você, na operação de Deus em você através dele. Receba a palavra em seu coração, na tranquila fé de que ele o capacitará a amá-la, a ajustar-se a ela, a guardá-la, e nosso bendito Senhor Jesus fará com que o livro seja para você aquilo que foi para ele, quando falou a respeito das coisas que estão escritas a meu respeito. A escritura toda se tornará na simples revelação daquilo que Deus fará por você, em você e através de você. Terceiro, o aluno Já vimos como o nosso Senhor nos ensina a obediência por meio da revelação do segredo de como ele mesmo aprendeu em sua permanente dependência do Pai. Já vimos como ele nos ensina a usar o sagrado livro, como ele o usou, como uma revelação divina daquilo que Deus tem preparado para nós, com o Espírito Santo revelando e capacitando. Se agora considerarmos o lugar que o crente ocupa na escola da obediência como aluno, haveremos de entender melhor o que Cristo, o Filho, requer para efetuar em nós a sua obra com eficácia. Num aluno dedicado, há várias coisas que despertam e estimulam sua simpatia para com o professor confiável. Ele se submete completamente à sua liderança. Ele deposita perfeita confiança no professor. O aluno lhe dedica tanto tempo e atenção quanto o professor requer. É quando nos apercebemos de que Cristo tem direito a tudo isso e nos dobramos a isso, que podemos aguardar a experiência de quão maravilhosamente ele pode nos ensinar uma obediência como a que ele mesmo viveu. Observemos o número 1. O verdadeiro aluno, quer seja de um grande músico ou de um pintor, dedica a seu mestre uma confiante submissão de todo o seu coração. Quer seja na prática das escalas, quer seja na mistura das cores, no lento e paciente estudo dos elementos de sua arte, ele entende que é sábio obedecer com simplicidade e inteireza. É essa submissão de todo o coração à direção do mestre, essa submissão implícita à sua autoridade que Cristo requer. Nós nos achegamos a ele suplicando que nos ensine a perdida arte de obedecer a Deus assim como ele o fez. Ele nos pergunta se estamos dispostos a pagar o preço. Isso significa completa e total renúncia de si mesmo. Isso significa abrir mão de nossa vontade, de nossa vida até a própria morte. Isso significa estar pronto a fazer o que quer que ele mande. A única maneira de aprender algo é pela prática. A única maneira de aprender a obediência de Cristo é abrir mão de sua vontade para ele e fazer da vontade dele o grande desejo e prazer do seu coração. A não ser que você se comprometa com a absoluta obediência no momento em que você entra nesta sala da escola de Cristo, será impossível fazer qualquer progresso. Número 2. O verdadeiro discípulo de um grande mestre considera fácil render-lhe essa obediência sem reservas pelo simples fato de que ele confia no mestre. Ele sacrifica com gratidão a sua própria sabedoria e vontade para ser guiado por outra superior. É dessa confiança que precisamos para com o nosso Senhor Jesus. Ele veio do céu para aprender a obediência para que fosse capaz de ensiná-la bem. A sua obediência é o tesouro pelo qual não só o débito da nossa desobediência passada é pago, mas por meio da qual a graça da nossa presente obediência é suprida. Em seu divino amor e perfeita identificação com a natureza humana, em seu divino poder sobre nosso coração e vida, ele convida, ele merece, ele conquista nossa confiança. É pelo poder da admiração pessoal, pela afeição à sua pessoa, é pelo poder do seu divino amor, por toda obra efetuada em nosso coração pelo Espírito Santo, despertando em nós um amor que corresponde ao dele, que ele desperta nossa confiança e comunica a nós o verdadeiro segredo do sucesso na sua escola. Tão absolutamente como confiamos nele como o Salvador que nos resgata da nossa desobediência, assim confiemos nele como o Mestre que nos guiará para longe da desobediência. Cristo é nosso profeta ou professor, um coração que com entusiasmo creia no seu poder e capacidade como professor, descobrirá para a alegria dessa fé que é fácil obedecer. É a presença de Cristo conosco todo dia que será o segredo da obediência verdadeira. E número 3, um aluno dedica a seu Mestre toda a atenção e aplicação que ele solicitar. É o Mestre que diz quanto tempo tem de ser devotado ao contato pessoal e à instrução. A obediência a Deus é uma espécie de arte celestial. Nossa natureza é tão completamente avessa a ela, o caminho em que o filho aprendeu a obediência foi tão lento e longo, que não nos devemos admirar se o aprendizado não vem de uma só vez. Não devemos nos admirar se for necessário muito mais tempo aos pés do Mestre, em meditação e oração, e espera, em dependência e alto sacrifício do que a grande maioria está disposta a dar. Mas disponhamos nosso coração a dar esse tempo. Em Cristo Jesus, a obediência celestial se tornou humana outra vez. A obediência se tornou nosso direito de nascença em nossa natureza. Apeguemos-nos a Ele, creiamos na sua presença em nós e roguemos por ela. Com Jesus Cristo, que aprendeu a obediência como nosso Salvador. Com Jesus Cristo, que ensina a obediência como nosso Mestre, podemos viver uma vida de obediência. A sua obediência, não podemos estudar a lição com excessivo fervor. Sua obediência é a nossa salvação. Dele, no Cristo vivo, encontramos essa obediência e dela participamos momento após momento. Supliquemos a Deus que nos mostre como Cristo e sua obediência são de fato a nossa vida a cada momento. Isso fará de nós, alunos, que lhe dão totalmente o coração e todo o seu tempo. E Ele há de nos ensinar a guardar os seus mandamentos e permanecer no seu amor, da mesma forma que Ele guardou os mandamentos do seu Pai e permaneceu no seu amor. Amém.